Fala galerinha aqui, fala é o Strix, sejam todos bem, precisa mais um vídeo galera de Roblox aqui no canal Mooder galera Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva já, mano sério, deixa um tapão no like, beleza Eu mudei, eu tenho uma conta aqui no Roblox, chama StrixTML, e eu mudei a jaqueta, tudo né, a arminha aqui ó, azul agora Mas galera, eu quero que vocês deixem aí no comentário, é porque eu jogo muito Roblox, sinceramente eu jogo muito Roblox Só que eu não, desde que eu jogo, eu não sei mudar a cor e o cabelo, mudar o cabelo e a cor do cabelo eu não consigo mudar Galera, eu sei, tem que pagar lá né, só dá pra arrumar no PC galera, só que aqui também dá pra arrumar mano Olha os cabelos dos outros, dá pra arrumar, olha os cabelos dos outros pintados, entendeu Alguns tem que pagar, alguns não, só que o Wendel não sabe aonde põe, porque tem alguns cabelos que não paga, entendeu Então eu quero achar ele, só que eu não acho galera, então deixa aí no comentário onde é aqui, onde é no Roblox Que acha esse cabelo grátis pra eu pegar e pra eu mudar meu cabelo né galera Porque meu cabelo tá muito feio, a jaqueta tá bonitinho né, mas o cabelo tá feio, eu quero mudar o cabelo Mas tudo bem galera, o cabelo vai começar a partida, eu não gosto disso aqui não, essa coisa aqui, mas tudo bem galera, tudo bem Já vai começar a partida de Roblox aqui galera, no canal mano, vai ser muito louco E dessa vez vai ser um minigame Mooder galera, ó, vai começar e sinceramente, tá meio travado Mas sinceramente eu nunca sou um Mooder e nunca sou, eu sempre sou inocente, sempre, é impressionante mano Impressionante ó, vamos ver o que que eu vou ser, já vou me esconder, ó inocente É, tem que ser né, tem que ser eu, tudo bem Galera, sempre toca alguma música no Roblox, então não vou deixar tocar aí, é óbvio Dá pra tirar, mas não gosto, não gosto de deixar, beleza Já vamos se esconder Vamos se esconder, galera Essa música tá atrapalhando um pouco, deixa eu abaixar um pouco Ok galera, dá pra me escutar Porque o cara já tava tão tudo Vou me esconder aqui Não Ai esse cara, puta merda, que raiz Não matou filha da mãe Filha da mãe Tudo bem galera, vamos esperar começar uma nova partida Então eu já volto E ela volto E nem ganhou a filha Ninguém ganhou, não sei como Mas acaba a partida, galera Então vai começar uma nova partida aí, galera De moderno, galera, beleza Já, não, bora, bora Deixar um like Aí, beleza Eu vou divulgar um canal, senão o cara vai me enchançar, galera Eurupitor Eu não lembro o nome, galera, direito Mas é Eurupitor Sei lá, o que é Lacer, galera Se inscrevam aí no canal Ou se ele vai deixar um comentário Talvez ele deixe um comentário aí Ele vai deixar Ele vai escrever alguma coisa no comentário Então Se inscrevam no canal dele, galera Que se quiser escutar música Vai no canal dele, galera Porque lá tem muita música, beleza E eu sou inocente de novo, galera Não, é impressionante, mano Impressionante Tudo bem, galera Vamos se esconder já Eu sempre me escondo no banheiro, galera Porque Porque é mais fácil, né, galera E eu tô no banheiro Acabou no nada Ih, acabou do nada Mas tudo bem, galera Um V Vamos pra outra partida aí, né Ah, o Selfie matou muito Já descobriu tão rápido assim, gente Meu Deus Tudo bem, galera Vamos pra uma nova partida aí, né, galera Ah, tem uma skinha bonitinha, né, galera Eu vou dar uns detalhes Arruma a roupa, sabe A jaqueta Não, a jaqueta tá bonito Arruma a calça, o tênis Porque tem algumas coisas que tem que pagar Mas algumas coisas é grátis, galera Só que eu não achei essas coisas grátis Então deixa aí no comentário onde eu vou achar Se é na loja mesmo Mano, fala tudo Manda tudo, beleza, galera Que eu jogo bastante Roblox Só que eu 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 pus a conta hoje, galera Porque Eu não queria a conta, beleza Conta de Roblox Eu não queria Aí eu falei, ah, vou pôr, vai Não sei de novo, galera Ok, tá escuro Aqui Tudo bem, galera Vim aqui Tomar cuidado, né Com os caras Puta O cara já tá com uma arma Aqui é uma cama Aqui é um quarto Né Aqui Aqui é o guarda-roupa do quarto Armário, né Sei lá o que que é Mas tudo bem, galera Meu Deus Ok Pegar essas moedas Que parece Que vale alguma coisa Tudo bem, galera Aqui é o banheiro Vamos tentar entrar Aí entramos, galera Não sei se dá pra ver Não, não dá pra ver Mais ou menos Dá pra ver mais ou menos O cara tá por aqui Escondei aqui Quietinho Escondei aqui, né Galera Não é um bom lugar Mas é único É único, galera Escondei aqui, galera É o único lugar Mais ou menos Splash Tudo bem Tudo bem Meu Deus Ele tá por aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Corre Corre Sai, sai, sai Corre, corre Puta merda Chegou Tudo bem, galera Mano Ele tá aqui Ele tá aqui, mano Nossa Ele é quase parecido comigo Mais ou menos, né Ele só tem um óculos, né Meu Deus Toma muito cuidado com ele E chão Ok, galera Meu Deus Toma Nossa Nossa Porque dá raiva, galera Quando o Muder tá vindo A gente vai fugir Os caras ficam atropelando Ficam na frente, mano Não dá pra fugir Ó, o Muder Ó, o Muder é aquele lá Que acabou de passar, galera Beleza Tem que tomar muito cuidado, galera Com ele, beleza Se vocês Galera, como eu falei Se você deixar muito like Num vídeo de rolox, galera Eu posso tirar o Skywars E trazer rolox De definido Beleza, galera Porque agora não é definido, galera É só Um passatempo pra vocês Porque Skywars O servidor tá em manutenção Então se você deixar um like Nesse vídeo E gostar de rolox Eu posso trazer Multiminigame de rolox Num lugar de Skywars Beleza Então eu tiro esse like E se inscreve no canal Beleza, galera Por quê? Mas tem que O Skywars não vai ter nunca mais Vai ter, galera E acabou, galera Eu acho que alguém matou alguém Não sei, galera Mas Skywars vai ter, galera Porque o servidor tá em manutenção Então por enquanto No lugar de Skywars Vai ter rolox Mas se você deixar muito like Nos vídeos de rolox Aí por enquanto Se você deixar Muito like No vídeo de rolox Eu posso tirar Skywars Pro rolox Então Deixa muito like, galera Que eu quero trazer muito rolox Pro canal Então Deixa muito like Se inscreva E divulga muito 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 O canal, galera Beleza Ok Tá aqui, ó Lá de mapa Beleza, galera Eu nunca achei Nunca nenhum BR Sempre me mandam Amizade Aqui Sempre é Americano, né? Tudo bem Vamos vir aqui, galera Ok Eu não sou inocente Tinha que ser, né, galera Tinha que ser Eu sei esconder de aqui, ó, galera Pula aqui Todo mundo sabe, né? Parece Todo mundo sabe Tudo bem, galera Vamos vir Não sei se dá pra me escutar Por causa da música do Roblox, galera Beleza Não sei se dá pra me escutar direito Mas Não sei, galera Mas dane-se Não sei esconder Vamos vir pra cá Onde não tem ninguém O que é que? Esse pitão Não dá pra se esconder direito Puta, mano Ele tá por aqui, galera O mundo tá por aqui O mundo tá por aqui, galera O mundo tá por aqui Aqui é o banheiro O banheiro Dos homens Vamos entrar Rapidão Ai, não dá pra entrar aqui, mano Ia ser um ótimo lugar Mas tudo bem Ih, quase ninguém vem no banheiro, né Eu acho Ok, tudo bem Vamos ficar por enquanto aqui, galera Vocês querem aventura Que é que eu saio por aí, galera Mas não dá, mano Impossível, mano O cara vai me matar E vai acabar a partilha, galera Ele ferra, né Nossa, bugou tudo Bugou tudo, tudo bem Se esconder rápido Aqui, galera Não vou me esconder aqui Eu vou me esconder aqui, galera Porque aqui ninguém vai vir, mano Aqui ninguém vai olhar, né Tudo bem Ai, filha da mãe Só falar, né, galera Só falar aqui, velho Tudo bem, galera Tudo bem Olha eu aqui Olá, gente Olha eu aqui Calma aí, deixa eu chegar mais perto da câmera Olá Calma aí Câmera Câmera Ação Calma aí, deixa eu chegar perto da câmera, galera Câmera já tá longe Aí, ok, galera Olá Olá Olá, 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 olá Sou eu, galera Sou eu Mudei a roupa, mais ou menos Vocês podem ver Mas eu vou mudar depois Então nos outros vídeos Eu vou tá meio diferente, beleza Mas tudo bem, galera Vamos pra uma partida Começou a partida aqui Ela vai começar Vai começar Pera aí, galera Pera aí Esse mapa eu não gosto muito É um mapa que eu não gosto Muito Tudo bem Vamos ver Eu sou inocente? Eu não sei o que que eu sei Acho que eu sou inocente Deve É, eu sou inocente, óbvio Sempre sou, né, galera Então Tá meio tranquilo Mas o cara já começou a matar, mano Já dá pra escutar a faca, né Pegar essas moedinhas Vale a pena Ó, o cara já tá matando Eu vou no banheiro dos Dos Vou no banheiro das mulheres, galera Porque no banheiro das mulheres, galera É mais fácil de se esconder, mano Ah Esse não é igual aquele Mas tudo bem É um pouco mais fácil de se esconder Porque Quase ninguém vai vir aqui Né, galera É possível Quase Então o que que eu vou fazer? Os caras já vão focar em mim, né Os caras sempre focam em mim Então, né Eu vou ficar aqui Vou falar Ninguém vai vir Sempre vai vir, né, galera Os caras tão aqui perto Os caras tão aqui perto Se esconder quietinho Ficar quietinho Né, galera Vamos olhar pra porta Pra ver Se vai vir alguém Vamos ver aqui no chat, né Não tem ninguém BR Galera Não tem ninguém Ai, tem Ai, nego aqui Acabou de passar Ele tá com o reino do Do, né Ou eu que tô Ai, acabou de matar um aqui perto Galera, dá pra escutar, mano Dá pra escutar A faquinha, galera Então Meio que, né Tô escutando Tô escutando barulho de passo, mano Tô com medo que ele vem aqui, galera No banheiro No banheiro Das meninas Acho que não vai vir direto não Mas É o único lugar Que a gente acha Que eles não vão achar É no banheiro das mulheres, galera Então é aqui É aqui que a gente vai ficar, galera Sempre fico Vamos ver Tá matando todo mundo Ele tá bravo Né Vem aqui Tô com medo, galera Porque, mano Se ele me achar, né Não é isso Se ele me achar Se ele me achar Ferrou, né, galera Isso não é Vamos ver Tem gente que Ai, olha que puta merda Que raiva Eu falei Ele ia no banheiro dos homens Não tinha que ter que sair Não tinha que ter sa Nossa, mano Que raiva, galera Não tinha que ter saído No banheiro das mulheres, galera Viu? Ele já foi direto nos homens, mano Que raiva Que raiva Mas isso não é, galera Vamos pra outra partida Porque eu sei que vocês gostam muito de Roblox Não também gostam muito de Roblox Galera, beleza Então eu vou ficar Então eu vou gravar até 20 minutos Ó, esse vídeo vai até 17 minutos Por aí Ou essa é a penúltima Não sei, galera Se essa é a penúltima partida Não sei, galera Eu tô pensando ainda Beleza Mas já vai, mano Já vai deixando o tapão No like Se inscreve no canal Divulguem o canal mesmo, galera Divulguem o canal mesmo, beleza? Divulguem o canal mesmo Eu quero uma faca nova, galera Mas essa faca tá bonita, né? Preta Combina aqui Azul A arminha que eu gostei, galera A arminha é bonita Eu não tinha essa arminha ainda, galera Eu ganhei Não sei como eu ganhei Tudo bem, galera Tudo bem Depois, galera Eu posso trazer outros minigames Não muda, né? Toda hora Eu posso trazer Polícia e ladrão Aquele lá, galera Da prisão Eu posso trazer minigames Eu posso trazer Negócio de herói Mano Muito minigame aí Pra eu trazer pra vocês Beleza? Vamos ver o que que eu vou ser Dessa Muder, muder, muder Cé! É, moleque É nóis É nóis Não, é nóis É muito É nóis É nóis Eu não sou Eu não sou muder Nem não sei, galera Eu sou um negócio lá Selfies Sei lá É xerife Sou xerife Tem que matar a pessoa certa Eu vi isso, né, galera? Filha da mãe Eu não tinha que ver Filha Eu não devia ter andado Eu não devia ter Eu não devia ter ficado Com a arminha Galera Eu sou meio burro, né? Vocês já viram aí Eu não devia ter ficado com a arminha Mas tudo bem, galera O vídeo vai ficando agora aqui Já deixa seu like Se você não for inscrito no canal Galera Se inscreve Eu queria fazer aquela dancinha Que tu não faz Será que é isso? Onde faz? Deixa eu ver, galera Missão Eu não sei onde faz Eu travei o joguinho Não sei onde faz Calma aí, galera Não sei o que que tá acontecendo aqui Mas eu não quero isso Tá aqui na minha parte, né? Aí, ok E bem, galera O vídeo vai ficando por aqui Já deixa os likes Se você não for inscrito no canal Se inscreva Se você quiser mais Roblox aí no canal Já deixa o seu like, galera Porque No lugar de... No lugar de... Porque, galera O servidor, como eu já expliquei Eu falo toda hora Mas o servidor de SkyWars Tá em manutenção Então, por enquanto No lugar de SkyWars Vai ter... É... Roblox Mas se você deixar muito like Nesse vídeo, galera Eu vou tirar SkyWars E vou deixar Roblox mesmo Beleza? Porque eu gosto de trazer Vocês gostam também De Roblox, galera Beleza? Então já deixa o like Se inscreve no canal Então tchau